A CIDADE NO BRASIL Eu vivi no Aleixo desde os 12 anos. Agora, criei os meus filhos cá. Tenho os meus netos. Quer-se dizer, tiram-me assim de casa, fecham-me a casa com cimento e quê? E para onde é que eu vou morar mais os meus filhos e os meus netos? Um problema meu não, porque eu estou a pagar o alugueira e eu sei o que é que faço. Vou para aí, monto uma tenda e depois quero ver o que é que vocês vão fazer. Querem chamar a polícia, chamam a polícia, chamem quem vocês quiserem. E olhe, vocês sabem perfeitamente que eu estou presa. E eu não posso estar a ligar de lá da cadeia porque só tenho 5 minutos de telefone. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL